E eu sempre termino esse programa com um checklist de sexo. Ah, sim. Posso fazer? Pode fazer. Sexo é vida. Esse é o quadro Arimeteca. Opa! Arimeteca. Opa! Vamos ver. O seu circo é mais tradicional ou ousado como o Circo de Soleil? Olha, a ocasião... Porque ninguém... Se eu fizesse... Ninguém trabalha sozinho num picadeiro, né? Sim. Então, às vezes, ele pode ser tradicional, mas às vezes pode ser o Circo de Soleil. Pois não. Depende do público. Depende do público. Isso. E depende de parcerias. E desculpe perguntar isso, mas o seu... O seu picadeiro, ele fica sempre armado? O meu brigadeiro... Não, o picadeiro fica armado? Ah, o picadeiro fica armado? Não, não fica permanentemente armado porque a função começa às 20h. Antes, durante as funções, sim. Durante as funções, tem um picadeiro armado. Nas funções, o picadeiro tá lá. Você curte ser anunciado pelo locutor do circo ou entra direto e faz teu número? O anúncio é importante, né? Alô, alô, vai começar! Maravilhoso. Churusa lona ou se apresenta tranquilamente num céu aberto? Aqui, céu aberto, vamos fazer nosso circo ou não? Tem que ser numa lona. É, pode ser uma lona. E dependendo do horário e das circunstâncias, da geografia do circo, pode ser também ao luar. Já teve apresentação de circo ou luar? Meu amor, 88 anos, quem passou pela vida em brancas nuvens, não viveu, não passou. Maravilhoso! Já foi conferir uma vez, achou que fosse ter uma noite de circo boa? Achou que fosse conferir um número bom? Chegou na hora, era puro ilusionismo? É. Você fica imaginando, imaginando um grande número. E aí é Marcos Frota. Na hora, não é nada, é nada. Aí vai pra casa, lamentando o dinheiro da entrada, né? Já foi acender o pavio, o seu pavio e o Homem Bala, infelizmente, não subiu? Não me recordo disso, não. Mas deve ter acontecido, agora já tô me lembrando, vai não dizer que eu sou... Você vai dizer, ah, ele é o Bambam, ele nunca acendeu o pavio, acendeu o pavio e depois apagou. Não, não, aconteceu sim. Maravilhoso. Já aconteceu, claro. Aliás, acredito que com muita gente também. É, Rafa. É uma loucura isso. Contorcionismo. Fazem contorcionismo na hora do show? Faz tudo pra agradar? Contorcionismo até que é interessante. Pior pro dia seguinte, né? Porque... Quem tem problema no ciático, coisa parecida, não pode fazer esse número. Como é que eu... Deus, como é que eu pergunto isso pro senhor Ari Fontoura? O senhor, em casa, normal, o senhor ainda descabela o palhaço? Ok. Descabela o palhaço? Sabe sozinho? Sabe o que é essa expressão? Olha, minha filha, não dá pra descartar essa possibilidade, não. De repente você vira cabeleireiro. Isso é maravilhoso. Já aconteceu de um dia você falar, caraca, hoje o circo vai ser muito bom, armou a tenda e não teve público? Já, várias vezes. Uma pena, né? É a coisa pior que tem pro ator, é chegar no teatro e não ter público pra aplaudir, né? Mas fica a esperança de um dia seguinte e da outra sessão. A sua... Em todo respeito, senhor, por favor, só Deus sabe como eu te respeito. Varinha é mágica? Se é mágica, não. Não. Faz truques normais. É, é, é trivial. Trivial, não é nada muito... É como o Rafa, eu sempre ponho o Rafa. Ai meu Deus, não tem como perguntar isso. E você falou varinha, né? Varinha. Não, a sua varinha, né? É... Se ela faz mágica, entendeu? Você colocou no diminutivo. Você tá querendo me prejudicar. Não, varon! Você falou varinha. A sua varona. Você podia ter com a sua vara, a vara de condão. Não, mas tudo bem, tudo bem. Mas se falarem assim, poxa, quero bis. Você fala, não, gente, já fiz, já tirei a maquiagem e fala, não. Bis, é uma palavra que eu deveria ter ouvido há uns 30 anos atrás. Quando alguém vem com patatia, você já manda um patatá, muito obrigada.